Bom gente, a Jaine fez uma parceria muito legal com a dupla Jade e Jefferson Então eu convido aqui no palco a dupla Jade e Jefferson e a cantora Jaine Que cantam Os Corações Não São Iguais Jade e Jefferson e a cantora Jaine O palco é de vocês Tá bom, meu irmão? Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acalmo nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando Me enganando Deixe saudade Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acalmo nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando Me enganando Me enganando Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando Puxa vida Puxa vida, mas que parceria linda Tudo bem, gente? Obrigado, obrigado Que alegria tê-los no Terra da Padroeira Muito bom Ficou bacana demais, hein? Você viu que linda Você viu que linda Você viu que linda Roupa nova Roupa nova Estou trabalhando pro Brasil todo, hein? Sucesso sempre pra vocês Obrigado, Clem Muito sucesso Cadê os aplausos dos meus artistas, gente? Vamos aplaudir Obrigada Beijo, beijo Beijo, beijo